O pessoal tinha acabado aqui os minutos de gravação e eu voltei novamente aqui, entendeu? Então já montei aqui, ó, nós paramos foi aqui, ó, entendeu? Paramos foi aqui, ó, ré, primeira, segunda, terceira, entendeu? A luva, eu tô botando, esse corpo não tem lado, mas eu tô botando do lado que tava, como ele não tem lado, então eu vou botar do jeito que ele tava funcionando. Aqui não tem trava, viu? Aqui já vai o rolamento, ó, aqui já vai o rolamento da quarta, lá, o rolamento vai aqui, entendeu? E aí é o seguinte, tô botando a numeração pra cima, já tá sincronizado aí, esse aqui não tem erro, ó, aqui não tem erro, ó, tá vendo? Lá o lugar dos cri-cri lá, o carocinho, ó lá, o furinho no rumo do carocinho do cri-cri aí, não tem erro. Então ele entra aqui, certo, certo, não tem como errar essa luva. Entendeu? Aí que nem eu tava falando pra vocês, é o seguinte, vocês separam a luva melhor pra colocar aqui, ó, na simples reduzida. Eu não sei se ainda tava gravando, mas essa luva aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ela, tá vendo? Ela tá afundada aqui, ó, de um lado, aqui, e aqui, pra quê? Pra ela entrar mais pra dentro do corpo, engatar mais, provavelmente essa luva escapava no câmbio que ela rodava, entendeu? E aí eu tive que trocar ela lá, a velha lá, tô botando nessa no lugar da velha lá, que aquela desbeiçou tudo aqui, ó. Só que aí essa aqui veio com esse afundado. Se esse afundado, entra mais a luva pra dentro do corpo, entendeu? Entendeu? Entra mais a luva pra dentro do corpo e engata mais. Nesse caso, 130. Agora não vai fazer isso aqui com 650, não? Porque aí é problema, hum. Então isso aqui, ó, vai no rumo do cri-cri, ó. Aqui, ó. Porque aí pula o cri-cri, você entendeu? Aí, ó. Tá vendo aqui? No rumo do cri-cri aí, ó. Aqui, no rumo do cri-cri. Tá vendo? Não tem erro, porque aqui, ó, é o caroço aí, ó. Então, tá vendo aqui, ó, a luva vai vir mais, ó. Porque o cara escaroçou aqui pra baixo, ó. A luva vai engatar mais no corpo. Entendeu o que eu tô falando, né? Vai engatar mais no corpo aqui, ó. Mais pra dentro do corpo. Entendeu? Essa aqui, é a... Aí tá sobrando dois escranjados. Que é uma pra simples e uma pra... Pra quarta. Entendeu? Aí como é que é? Agora, antes de eu colocar os escranjados, eu vou colocar os cri-cri aí. Vou ver um jeito aqui que dá pra vocês verem eu montando esses cri-cri. Então, esses cri-cri é o seguinte. Todos eles é grande assim, ó. Todos eles é grande assim, ó. Vendo? Uma mola grande e outra pequenininha dentro. Vendo? E o boleadinho, ó. Desse jeito aqui, ó. E aí, ó. Amém. 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 Mostrar para o Silapis como ficou. Está vendo ai? Como é que ficou o esquema ai? Está vendo? Está vendo ai como ficou o esquema? Está vendo ai como ficou o esquema? Está vendo ai? A numeração para cima. Amém... A� dissolvei. Azz! Ox brain. Muito bem. Esquecii em uso do Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E vou colocar essa engrenagem e vou engatar e volto aqui, viu? Pra nós ver se vai aproveitar essa luva, porque senão vai ter que trocar ela. Essa luva foi furada, então não sei se ela vai passar. De repente pode escapar o cri-cri aqui, entendeu? Então, vou colocar o celular pra carregar aqui e volto agora, pra ver a questão se vai escapar. Entendeu? Não adianta colocar ela virada. Ela vai escapar assim mesmo, eu vou ver lá. Vou botar o celular pra carregar aqui e agora ainda volto. Tchau.